Tentei mostrar Uma simples diversão Mas fez sentir saudade E quiser evitar Que o teu caminho se juntasse ao meu E na lembrança um beijo que é teu Acorrentasse o coração Acontece que na vida a gente não escreve Quando se entregar a uma paixão Em algum momento de repente aparece O amor querendo dar a mão Deixei pra lá todo desejo de não mais te ter Pois não havia mais o que fazer Já era teu meu coração Bateu uma vontade de te contar E tudo isso me levava a crer Que a minha vida longe de você Estava triste e sem razão Acontece que na vida a gente não escreve Quando se entregar a uma paixão Em algum momento de repente aparece O amor querendo dar a mão Deixei pra lá todo desejo de não mais te ter Pois não havia mais o que fazer Pois não havia mais o que fazer Já era teu meu coração Bateu uma vontade de te mostrar Que tudo isso me levava a crer A minha vida longe de você Estava triste e sem razão Quiser vida Quiser vida Quiser vida